Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de um exercício de matemática básica, falando um pouquinho sobre a divisão. Bom, vamos fazer essa conta de dividir entre o número 186 e o número 6. O primeiro valor que eu tenho aqui, 186, é o primeiro valor da esquerda para a direita, ele é o número que eu vou dividir. E o segundo valor é o número de vezes com que eu vou dividir o primeiro valor. Bom, o 186, na matemática, a gente chama ele de dividendo e o 6 a gente chama de divisor. Então o divisor diz para a gente quantas vezes vamos dividir o dividendo. Primeira coisa que você tem que fazer é montar a conta de divisão. Então, você vai colocar 186, o símbolo da chave e dentro da chave o seu divisor, que é o número 6. Agora, você tem que entender um pouquinho da tabuada do 6. Um pouco da tabuada do seu divisor você sempre vai ter que saber para fazer as contas de divisão um pouco mais rápido. Por exemplo, eu não vou colocar toda a tabuada do 6, mas só um pedaço. 6 multiplicado por 1 é igual a 6, 6 multiplicado por 2 é igual a 12, 6 multiplicado por 3 é igual a 18. Se eu precisar de mais algum valor, aí a gente continua a tabuada depois. Eu vou começar só com isso aqui mesmo. Bom, para você fazer a divisão, você vai pegar o número 6 e vai multiplicar por algum número que dê 186. Vixe, se eu partir desse princípio, vai demorar muito para a gente fazer a nossa conta, porque eu vou ter que continuar 6 vezes 4, que é igual a 24, até chegar em 186. Isso vai demorar muito tempo. O mais fácil de você fazer é você separar essa conta e fazer por partes. Você vai pegar o primeiro algarismo do 186 e vai avaliar ele, ver se ele é maior ou menor do que o seu divisor. No caso, o número 1 é menor do que o seu divisor, que é o número 6. Então, você vai pegar mais um algarismo. A gente vai ficar aqui com o número 18. O número 18 é maior do que o 6. Então, dá para a gente fazer a divisão só entre o 18 e o 6. Eu vou ignorar, por enquanto, esse número 6 aqui. Eu vou deixar ele aqui do lado, mas vou ignorar ele. Eu vou fazer o seguinte. 6 multiplicado por quanto dá 18? Eu tenho aqui na tabuada já que 6 vezes 3 é igual a 18. Então, eu vou colocar o 3 aqui embaixo na resposta. Lembrando que na divisão a resposta fica embaixo da chave. A gente chama a resposta de quociente. 6 vezes 3 é 18. E o 18 eu vou colocar aqui embaixo do 18 para a gente fazer uma conta de subtrair. 8 menos 8 é igual a 0. 1 menos 1 é igual a 0. Aquele 6 que eu ignorei, eu vou descer ele aqui para o nosso resto. E eu vou continuar a conta pegando o 6 novamente aqui do meu divisor. E vou multiplicar por algum número que dê 6. Bom, 6 vezes 2 é igual a 6. Isso a gente pode notar que está até aqui. Desculpa, pessoal. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 1 é igual a 6. Isso você pode notar que está até aqui na tabuada. 6 multiplicado por 1 é 6. E aí você vai fazer a subtração. 6 menos 6. 6 menos 6 vai dar 0. Aqueles zeros que estavam aqui, se você quiser, você pode até descer eles aqui. Não vai alterar em nada, tá? Isso daqui é só o resto. O resto que a gente tem aqui é 0. Observe. 6 multiplicado por 3 estava dando aquele 18. 6 multiplicado por 1 deu aquele 6. No total, a gente chegou no valor de 186. Vocês podem perceber que está aqui 18 mais aquele 6 que estava aqui. E a gente tinha 186. A gente fez a subtração de 186 por 186. E o resto, obviamente, que foi zero. Você pode conferir se a conta está certa fazendo o processo inverso. Que é pegando a sua resposta, 31. Esse é o resultado. Multiplicando a sua resposta pelo 6, que é o seu divisor. O resultado tem que ser igual ao seu dividendo. 6 vezes 1 é 6. 6 multiplicado por 3 é 18. Desce 8, sobe 1. Não tem ninguém para ser somado. Esse 1 desce lá, lá por baixo, né? 186 é a resposta. Ou seja, o resultado realmente era 31. Estava correta essa conta de dividir. Então, a gente vai colocar aqui 186 dividido por 6 é igual a 31. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Desculpa. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui. E de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais. Para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!